Te Dei Meus olhos a noite inteira Fui certo no que era incerto Mas o que é certo nessa brincadeira Será que um beijo fala O único gesto para Não tentar te esquecer É forte o desejo, canta Comigo nesse litoral No arroio onde o mar vai te fazer bem E vai trazer você pra perto Cada vez mais perto de mim E o balanço eu te vi passar Ô, já Ô, já Como é bom te ver dançar Como é bom te ver dançar Te dei Meus olhos a noite inteira Fui certo no que era incerto Mas o que é certo nessa brincadeira Será que um beijo fala Será que um beijo fala O único gesto para Não tentar te esquecer Ou não É forte o desejo, canta Comigo nesse litoral No arroio onde o mar vai te fazer bem E vai trazer você pra perto Cada vez mais perto de mim No balanço eu te vi passar Ô, já Ô, já Como é bom te ver dançar Como é bom te ver dançar No balanço eu te vi passar Ô, já Ô, já Ô, já Como é bom te ver dançar Será que um beijo fala O único gesto para Não tentar te esquecer Ou não É forte o desejo, canta Comigo nesse litoral No arroio onde o mar vai te fazer bem E vai trazer você pra perto Cada vez mais perto de mim No balanço eu te vi passar Ô, já Ô, já Como é bom te ver dançar Como é bom te ver dançar No balanço eu te vi passar Ô, já Ô, já Ô, já Como é bom te ver dançar Como é bom te ver dançar No balanço eu te vi passar No balanço eu te vi passar Ô, já Ô, já Ô, já Como é bom te ver dançar Como é bom te ver dançar No balanço, o balanço hoje Ô, já Como é bom te ver dançar Como é bom te ver dançar Como é bom Como é bom te ver Tchau.